Bem-vindos ao site da Remidos de Jesus. Obrigado por estar aqui, e não deixe de ir em nossa igreja nos cultos de libertação, com o pastor Nilsson Neponoceno. Segunda em Guaianazes, Terce em Suzano, Quinta em Itaquera, Sexta em Poá, e Sábado no Marengo. Esperamos por você. Visite nosso site, www.remidosdejesus.com.br Legenda por Sônia Ruberti